E aí galera, ó, mostrando pra vocês aqui, ó, nova criação aqui, é os dois carneirinhos, cabeça preta, ó que coisa linda, ó Coloquei junto com as cabras aqui, ó Os cavalos tão lá embaixo, tem um aqui em cima Então, ó, galera que gosta de criação aí, ó, dois machinhos aqui Vou comprar mais algumas fêmeas pra fazer os casalzinhos Mais um vídeo pro canal, quero que você se inscreva aí, deixa o like, compartilha E até o próximo vídeo, valeu! Ó, o passarinho aqui tá, conheceu bem, ó Galo de Campina Um dos maiores cantadores do sertão Vai cantar de novo A rolinha tá cantando lá na frente Deixa eu ver se eu vejo ele pra filmar pra vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.